Esse som se chama fogo, uma música inédita, que tá presente no meu novo álbum. E depois esse registro aqui, esse cenário maravilhoso, esse é o Sebastião, e é mais ou menos assim, ó. Quando me oculto, meu bem, sabe que eu faço bem, do jeito que ninguém já fez, do jeito que ninguém fez. Bola no meu corpo, meu bem, sabe que eu faço bem, do jeito que ninguém já fez, do jeito que ninguém fez. Você sabe que é gata, troféu da quebrada, curte o vídeo em cima e não nega que é safada, e hoje cedo disse que tá na maldade. É fã de bom, mas prefere satanagem, hoje eu sou seu banco, meu amor, pode sentar à vontade. Ela sabe que nunca vai passar vontade, não. Eu nunca te nego, filho, hoje cê vai conhecer o meu pai. Gente, essa noite acabar, a gente vai fazer de novo, nunca te nego, filho, hoje cê vai conhecer o meu pai. Gente, essa noite acabar, a chama acenderá de novo, acenderá, acenderá. Vai Ela chegou no lápis, eu falei relaxa, pra te acalmar, te trouxe um chamate. Se quiser de novo, vem me chamar, se quiser de novo, vem, 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 eu te mostro tudo o que eu sei. E inventaram que se pensa que é prazer. Não quer demais, meu bem, quanto mais a gente tem, mais a gente quer. Se quiser de novo, se quiser de novo não. Se quiser chamar, chama que o amor, paixão é fogo, mas não se queima amor. Se quiser chamar, chama que o amor Pai, chama que o amor, paixão é fogo, mas não se queima amor. Eu nunca te nego, hoje cê vai conhecer o meu fire Quem quiser saber de acabar, você vai pedir de novo Chama, chama, chama Chama, chama, chama Chama, chama Nunca te nego, fogo Hoje cê vai conhecer o meu fire E antes dessa noite acabar Você vai pedir de novo Nunca te nego, fogo Hoje cê vai conhecer E antes dessa noite acabar Você vai pedir de novo De novo, de novo Você vai pedir de novo Vai pedir de novo Uh, 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 uh A CIDADE NO BRASIL